Maio é o mês de chamar a atenção para a segurança no trânsito. E a terceira causa de acidentes é a mistura celular e volante. A combinação direção e celular é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. A cada hora, 28 brasileiros são penalizados por teclarem enquanto dirigem. Seu Genivaldo é taxista e roda pelas ruas de Brasília o dia todo. Segundo ele, são muitos os flagrantes que ainda atrapalham o trânsito. Eu mesmo não faço isso. Eu não atendo. Às vezes eu estou dirigindo e não atendo o telefone. Depois que eu termino de dirigir, eu encosto o carro e vejo que me ligou e retorno. E mesmo sendo infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação, no ano passado, pelo menos 250 mil motoristas foram multados usando o telefone no trânsito. São Paulo teve o maior número de ocorrências, com mais de 91 mil infrações, seguido por Minas Gerais, com quase 31 mil infrações, e Goiás, com quase 17 mil. Maio é o mês para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Conhecido como Maio Amarelo, o movimento traz este ano a campanha Toque pela Vida, que destaca os riscos da mistura celular e volante. E lembra que não existe uso seguro. A única opção é esquecer o aparelho enquanto dirige. A PRF fiscaliza essas ações potencialmente danosas, como o uso do celular, aplicando a autuação quando a infração é constatada, e também realiza atividades de educação para o trânsito. De acordo com os órgãos de trânsito, dirigir usando o celular aumenta em quatro vezes a chance de um acidente. E se o motorista estiver enviando uma mensagem, esse risco sobe para 23 vezes. Além de você pensar no assunto da mensagem, você ainda tem que digitar manualmente a mensagem para assim manter a conexão, a comunicação, e vai diminuir a atenção também no trânsito na segurança viária.